Elas são as queridinhas do material escolar, com ou sem rodinhas, nas cores e temas variados. As mochilas são essenciais quando o assunto é material escolar. Eu gosto das pretas e das vermelhas. Por que você usa? Porque tem que levar o material para a escola, lápis, caderno, lanche. Antes de comprar as mochilas, os pais e adolescentes devem ter alguns cuidados essenciais para evitar que o peso das bolsas possa gerar problemas futuros. Por isso, a primeira dica é observar o tamanho da mochila, que deve ser de acordo com o estudante. Procuro comprar uma mochila bem reforçada, para que ele possa levar os livros, porque no caso do Riquelme é muitos livros, né? O Ministério da Saúde recomenda que o peso da mochila não deve ultrapassar os 10% do peso da criança. Isso significa que uma pessoa que tiver 40 quilos deve levar no máximo 4 quilos de material dentro da mochila. Só que na prática tem sido diferente. Eu acho interessante esse tipo de informação, porque a partir desse ponto a gente pode alertar os pais e quem sabe fazer um movimento ao nível das escolas para que ocorra essa educação. E fazer uma medicina preventiva, né? E muitos adultos vão sofrer por, na verdade, uma desinformação com algo tão simples, né? Quais as principais consequências, tanto para a criança quanto para a vida adulta, que isso pode gerar o peso excessivo de mochilas? Bom, as crianças estão com o sistema músculo esquelético em formação. Então, o peso excessivo pode trazer deformidades, como escoliose, lordose, cifose, além da dor, certo? Então, é importante que nós tenhamos esta educação e façamos esse tipo de prevenção para evitar problemas futuros, né? Alças acolchoadas ajudam no equilíbrio do peso, mas segurar a mochila de um lado só pode trazer prejuízo. Para as crianças, as bolsas com rodinhas são as mais indicadas, porque não comprometem a saúde dos pequenos. Por isso, muita atenção antes de comprar a companheira do ano escolar. Na verdade, a mochila acaba sendo um grande vilão para as crianças, desde que nós não sabemos muitas vezes que a mochila pode trazer muitas alterações na vida adulta para a criança. Como, por exemplo, deformidades na coluna escoliose, lordose, cifose, além de dores, né? As crianças, às vezes, se queixam de dores que a gente não sabe o porquê. Na verdade, se formos atrás, veremos que pode haver um sobrepeso nas mochilas, né? O ideal é que as crianças, até uma faixa etária de 6 a 10 anos de idade, não usem as mochilas no dorso, nas costas, e sim as mochilas com rodinhas, né? E, na verdade, é importante também saber que o puxador deve ficar acima da cintura, não é um puxador de toda maneira, né? Outra coisa importante, as mochilas, elas devem ser do tamanho do tronco da criança, não devem exceder muito passando da cintura da criança, porque isso pode trazer outras deformidades. E o mais fácil e mais importante é saber que as mochilas, o peso nas mochilas, não deve exceder 10% do peso das crianças. Vamos fazer um exemplo. Se ela pesa 30 quilos, no máximo 3 quilos o peso que deve ser elevado. Não deve exceder a isto. Se ela pesa 30 quilos, no máximo 3 quilos, não deve exceder a estação. Se ela pesa 30 quilos, não deve exceder a estação.